Para ser competitivo, o Palmeiras é um grande time, vem de dois títulos importantes na temporada, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. É um jogo importante, nós temos já o Madureira na próxima segunda, não podemos esquecer. E vamos nos preparando para encarar. O jogo do dia 11 é um jogo extremamente importante, com duas das equipes que ganharam no ano, torneios importantes, se enfrentam nesse dia 11. Vamos torcer para que a gente esteja uma noite boa como hoje. O repertório, então, do retorno do Flamengo, a jogada dos três gols contra o Bangu, mostram virtudes diferentes do Flamengo. Vamos ver, olha, primeiro gol, foco no jogo. Jogada se origina da lateral, cobrado rapidamente, pegando o Bangu desorganizado. Aí no segundo gol, controle do jogo, gol da Rascaeta sai em jogada que rodou o campo e teve 15 passes trocados. E o terceiro gol, Alacene. Agora, zagueiro Arão encontra um passe para quebrar as linhas na origem da jogada do gol de Gabigol. Você tem um repertório legal, né? E é isso. Para esse início, né? Não é, Mário? É, para início de temporada, a gente estava falando sobre pegar ritmo, Bruno. Importante a gente já destacar esses pontos. Ah, contra o Bangu, outros clubes não estão conseguindo mostrar esse repertório, que não é de hoje, não é de pré-temporada, é de um conjunto já bastante consolidado, Marcos. É. E é normal que oscile também, né, Bruno? Porque vai ter um segundo jogo, um terceiro jogo, é o início de calendário para esses jogadores, né? Para o time titular do Flamengo que voltou ontem. Concordo com o Rogério, quando ele fala de 90% da partida, o time teve muito concentrado, muito ligado, com uma intensidade de meio do ano, vai. Ontem o Flamengo teve, isso sim. Se é para a gente, se quiser ser um pouco chato, o chato poderia falar, é, em alguns momentos o Bangu forçou o jogo pelos lados do campo e criou perigo. Mas eu acho que é chatice demais, porque o Flamengo neutralizou. O Bangu não conseguia bater para gol. Então, sofrer um pouco no um contra um, gente, isso é futebol. Vai sofrer um pouco no um contra um, porque do outro lado tem alguém habilidoso, alguém de velocidade. Então, eu já acho que é querer achar defeito demais, Bruno. Tá, mas vamos pensar o seguinte, qual que vai ser a principal característica do Flamengo? É essa troca de passes, Eugênio? É a bola enfiada ali, rápida ligação com o Arão fazendo a saída? É jogada pela lateral, você consegue enxergar um Flamengo do Rogério? Não, o Flamengo do Rogério é pressão alta, recuperação de bola e valorizar a qualidade da troca de passes com muita movimentação entre os jogadores. E aí, dentro disso, dentro desse cenário, o Flamengo vai construindo as situações, porque pela movimentação, que a gente está vendo agora, por exemplo, o Gabigol saindo de trás, aqui pela direita, essa movimentação é o que muitas vezes surpreende a defesa adversária, né? É um jogador que você espera que esteja num lugar e daqui a pouco aparece em outro. Então, o Everton Ribeiro sai da direita para o meio, o Arrascaita sai da esquerda para o meio, o Bruno Henrique e o Gabigol não param, ora um é a referência, ora outro é a referência, os dois também caem pelos lados do campo, abrindo espaço para que os meias entrem. É o Gerson dividindo com o Diego a organização das jogadas na faixa de intermediária para a bola chegar até esses homens mais avançados. Então, o Flamengo não apresentou nenhuma novidade ontem. O que a gente viu do Flamengo é a sequência de um trabalho, aquilo que eu dizia ontem, né? Antes do jogo. É jogar de memória. É um futebol que esse time já está acostumado a praticar. Então, ele tem essa bola aérea, a gente já viu o Bruno Henrique fazendo gols de cabeça dessa forma. A gente sabe a capacidade do Diego de fazer esse cruzamento, né? O Arrascaita finalizando a entrada da área depois de um drible, uma troca de passos curtos, também já aconteceu no Flamengo outras vezes. Então, não é nenhuma novidade. É a sequência de um trabalho de muita qualidade. E isso, eu repito, é muito importante. Porque permite ao Flamengo começar uma temporada mostrando futebol superior a todos os outros que ainda, na sua maioria, vão estar construindo o estilo de jogo. É isso, Eugênio. Porque a maioria das equipes ainda estão criando esse entrosamento, né? Criando esse encaixe. E aí, é óbvio, o Rogério Senna, ao longo da temporada, pode desenvolver, óbvio, jogadas ensaiadas, treinar, mas, Marra, tem uma coisa no futebol que a gente sempre fala e a gente até já destacou nesse Sport Center, que é o entrosamento. O jogador, no olhar ali, ele já se encontra dentro de campo. E quando já tem isso, já é uma parte muito grande do trabalho que já funciona. É, certamente. E esse entrosamento, Mariana, isso tem que ser renovado a cada dia. Porque os adversários vão mapear. Os adversários vão saber. Olha, quando recebe a bola aqui, já tem alguém aberto lá do outro lado. Isso tem que ser renovado a cada dia. Isso é o trabalho do treinador. Essa é a delícia do treinador. O que ele mais gosta é de tentar inovar, de criar um caso novo, uma situação nova. Não é que ele vai desarticular o que está articulado. É que ele vai criar confusão para o adversário. O adversário, pô, mas a gente treinou a semana inteira, ele faz essa inversão rápida aqui. Não, não tem mais. Agora é o toque curto do lado. Isso é o dia a dia que os treinadores se deliciam. A gente vê aí o passe do Arão. Fala, Marra. Só para complementar essa coisa que o Marra falou, que a gente pode comparar até o que aconteceu com o Atlético do Sampaoli, que estava muito manjado também já. Todo mundo já sabia que era marcar o Keno ali na esquerda, marcar o Savarino ali caindo pela direita e o Atlético não conseguia criar mais. Esse Flamengo parece que tem essa capacidade mesmo de, e é óbvio que o Rogério Senna vai aperfeiçoando isso ao longo da temporada, de mexer e surpreender o adversário, Bruno. É, e aí em cima disso vai também a participação agora ali do Arão, o Diego do meio de campo. Me chamou uma atenção, uma declaração, me chamou a atenção, uma declaração do Diego, quando ele falou assim, fiquei satisfeito com o meu desempenho ofensivo, mas também defensivo. Parece que o Diego está também tentando mostrar que ele consegue segurar uma bronca, assim, ajudando defensivamente a equipe, Rogério. É, mas faz parte do papel dele, né? Faz parte. É interessante a gente ver como o Diego, e eu acho que isso tem a participação do Rogério Senna em direto, porque o Rogério, ele conseguiu resgatar o Diego de novo no Flamengo. E o Diego é um jogador que sempre foi um jogador de jogada intermediária para dentro da área. E ele está conseguindo se desdobrar para ajudar em marcação, para voltar e recompor no meio campo. Isso é legal da gente ver. Isso é legal a gente entender um jogador que já está na fase final de carreira, entendendo que para que ele consiga continuar jogando, ele precisa ir além dessa liderança que ele sempre teve. Ele sempre foi uma liderança dentro do Flamengo. Mas ele precisa se reinventar. E ele está se reinventando. Não vai ser sempre assim. Não vai ser todo jogo que ele vai ter fôlego para voltar, para dar carrinho, para levar cartão no campo de defesa e tal. Mas é um jogador que entendeu o espírito e vive o momento de entrega dele próprio ao time. Eu acho muito interessante. E eu acho que não é só dele. Eu acho que o Diego é um exemplo, mas há outros jogadores que estão buscando também, que estão entendendo a necessidade de dar algo mais, porque é pelo bem dele próprio, pelo bem do time. E também é o seguinte, se não der, tem gente batendo na porta pedindo passagem, na fila ali atrás. Aí que a gente vê um reflexo muito positivo também deste período do estadual, para o Flamengo e para várias outras equipes, que é colocar esses meninos em campo, enquanto a equipe principal, titular, enfim, não volta. Porque cria isso, né? O próprio Diego é óbvio que é muito bom para ele, mas também tem outros meninos pedindo passagem. Então essa concorrência é positiva, Marra. E vão ter que jogar, Mariana. Vão ter que jogar, certamente. É bom para eles. Vamos lá. Já jogaram no final da temporada passada. Já jogaram no Campeonato Brasileiro, que é o filé, que é o quente. Vão jogar também na atual temporada. O Flamengo não vai fazer grandes loucuras, sair contratando o Deus e o mundo. Não tem isso. O recado já foi dado. Os jogadores da base, que foram utilizados na temporada passada e que têm sido utilizados na atual temporada, eles já viveram um período de vestibular. Muitos estão vivendo ainda. E esses jogadores vão ter que entrar. E o Flamengo vai ter um calendário muito pesado e entra nas disputas como sério candidato. Então, sim, vai ter que rodar. Ontem o Flamengo já fez isso, né? O Rodrigo Muniz já entrou de novo, tem entrado com muita frequência. O Flamengo vai fazer muito isso na atual temporada. Para quem está chegando agora, não se esqueça, hein? O Sport Center começa sempre às 10 horas da manhã, ao vivo. Já aconteceu muita coisa no programa de hoje, já falando sobre muitos assuntos. E tem mais ainda. E tem mais ainda.